Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Foi lá na balada que eu conheci você Depois barabara Já é fim de semana, pode até extravasar Vem comigo na pegada, a mulherada vai suar O ordenão já tá fervendo, a galera tá chegando Esquenta, começou com Léo Rodrigues no comando Eu te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, berê, 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 berê Vou lá na balada e eu conheci você Você foi barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, 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 berê, 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 berê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.